Boa das moças da Minuto do Bitcoin, vamos ver o convite do nosso amigo Bitcoin 10.170 dólares E foi lá o rapazinho, deu um comebackzinho da hora E o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte, observem Desde aqui ó, desde maio, bicho, tá seguindo essa linha de tendência de alta aqui E o que pode estar acontecendo é este desenhinho animal, ó Ele veio aqui, topo, fundo, topo, fundo, topo, e agora? Será que ele vem e dá uma explodida ou será que ele vai vir pra cá? Eu continuo acreditando em alta, tá? Vamos observar que tá esse padrãozinho aqui, tá bem coerente, viu? Então provavelmente fique mais uns dias nessa pegada aí Valeu!